Seção 3ª. Das gratificações e dos adicionais. Artigo 83. Aos servidores, serão concedidas as seguintes gratificações e adicionais. Inciso 1º. Gratificação natalina. Inciso 2º. Gratificação de atividade em comissão de processo administrativo, disciplinar e de sindicância. Inciso 3º. Gratificação pelo desempenho na comissão de avaliação do servidor em estágio probatório. Inciso 4º. Gratificação de pós-graduação. Inciso 5º. Gratificação pelo desempenho na comissão especial de concurso público. Inciso 6º. Gratificação pelo desempenho em junta médica oficial. Inciso 7º. Gratificação de função de confiança. Inciso 8º. Adicional pelo exercício de atividade em condições insalubres e de periculosidades. Inciso 9º. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 10º. Adicional pelo trabalho noturno. Inciso 11º. Adicional de férias. Inciso 12º. Adicional por tempo de serviço. Inciso 13º. Outras gratificações regulamentadas por legislação específica. Subseção 1ª. Da gratificação natalina. Artigo 84. A gratificação natalina corresponde a 1 barra 12 da remuneração, a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, e beneficiará a todos os servidores municipais ativos e inativos, e os pensionistas. Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias, será considerada como mês integral. Parágrafo 2º. Os valores das vantagens de natureza temporária e variação de carga horária, percebidos pelo servidor no exercício, serão pagos na proporcionalidade de 1 barra 12 para cada mês, em que o servidor as recebeu. Artigo 85. A gratificação deverá ser paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, podendo haver antecipação da primeira parcela, por decisão do chefe do Poder Legislativo, Executivo e dos dirigentes das autarquias. Artigo 86. Poderá o servidor requerer antecipação de 50% da gratificação natalina. Parágrafo único. O requerimento de antecipação referente ao caput do presente artigo, deverá ser efetiva do até o dia 30 de junho do ano corrente, sendo que o pagamento poderá ser efetuado a partir do mês de julho. Artigo 87. O servidor exonerado perceberá a gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre o vencimento e vantagens permanentes do mês do desligamento, acrescido das vantagens de natureza temporária, calculadas na forma do parágrafo 2º, do artigo 84. Parágrafo único. Para o servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão, exonerado de um cargo e nomeado em outro no período, os valores serão pagos na proporcionalidade de 1 barra 12 para cada mês, em que o servidor as recebeu. Artigo 88. O servidor efetivo e estável designado para compor comissão de processo administrativo, disciplinar e de sindicância administrativa será concedida uma gratificação na forma de legislação específica. Subseção 3ª. Da gratificação pelo desempenho na comissão de avaliação do servidor em estágio probatório. Artigo 89. Ao servidor efetivo e estável, designado para compor comissão de avaliação especial do servidor em estágio probatório, será concedida uma gratificação na forma de legislação específica.